Índia encerra a maior eleição do mundo. A maior eleição do mundo foi na Índia, é? Muita gente! Não tem como, não tem como, não tem uma eleição tamanho gigante, né não? Joga no ar, vamos lá. As eleições legislativas na Índia, as maiores do mundo, terminaram neste domingo após uma campanha agressiva e por vezes violenta, cheia de insultos e notícias falsas. Das praias de Goa às favelas de Bombem, passando pelos mosteiros de Ladakh e ao lado do Himalaia, 900 milhões de pessoas foram convocadas para votar nas últimas seis semanas. Embora não sejam confiáveis, as pesquisas preveem uma nova vitória do partido BJP, nacionalista hindu do primeiro-ministro Narendra Modi. Os colégios eleitorais dos oito estados do norte, que elegem os últimos 59 candidatos para ocupar a Câmara Baixa, registraram longas filas. As autoridades adotaram medidas de segurança no estado de Bengalo Ocidental, palco de episódios de violência entre seguidores do partido de Modi e da oposição. A enormidade da população indiana de 1,3 bilhão de pessoas e os desafios logísticos e de segurança forçaram a realização das eleições em várias etapas. A votação começou no dia 11 de abril e em mais de um milhão de sessões eleitorais. Todas as cédulas serão contadas em um único dia, na quinta-feira. Até lá, as urnas serão mantidas em salas blindadas por guardas e câmeras de vigilância. A Índia é a Índia, não é não? Orlando Reis do Arasagi, ligado no melhor programa do Maranhão. Oh, rapaz, coisa boa, né? Nós estamos aqui, meu amigo, é para continuar repaginando a difusora. Continuar fazendo cada vez mais com que o amor e a dedicação por esta casa seja cada vez maior. Estamos aqui de braços abertos para receber o Maranhão em nossas mãos. Porque eu sempre digo, esta emissora é a minha cara, é a sua cara e é a cara do Maranhão. É a programação local que você tem aí no Maranhão, todo e no Brasil. Acredito na determinação das pessoas que estão aqui repaginando esta empresa que vai voar em todos os sentidos. Vamos lá. Boa tarde, Zé Serino. Manda beijo para a galera de Peris. Qual Peris? De baixo ou de cima? Não importa, né? Olha, veja bem. O nosso querido Osório, grande abraço, Osório, Renatinha, da nossa Mardouce, né? Sempre eles estão antenados com o nosso programa. E sem dúvida nenhuma, para quem tem mais de 60% do mercado, tem que chegar pelo menos a mais 20, né? Para chegar a 80, quem sabe 100%. Olha aí, pratique Skyline. Se liga na dica. Vamos ler aqui. Praticar Skyline, além de muito divertido, traz diversos benefícios para a saúde. Como melhora do equilíbrio, aumento da força corporal, correção de postura, foco da memória, além de promover interação social. Então chama um amigo para praticar juntos. Olha aí, rapaz. Agora não esqueça, qualquer tipo de esporte, qualquer tipo de esporte, pode ser Skyline, pode ser futebol, pode ser basquetebol, pode assistir o jogo do Sampaio. Quarta-feira com Palmeira, lá no Castelão, o que você vai ficar na mão? É com água mais doce. Não tem como. São fontes maravilhosas, né? Quer ser o distribuidor? 8127-4949. Agora eu vou mostrar para vocês, viu, Osório, viu? Que a nossa Joana Dark, vamos mostrar um outro videozinho dela, que eu mostrei para vocês aí. Um outro video. Ela vai estar aí com a gente, ó. Mostrando como, na verdade, você recebe essa água aí para você consumir. Mostra mais esse vídeo, o adereço aí. Joga nóis, deixa eu ver. E olha só aonde eu estou, em Tocantins, olha só a gente nessa chacra top, café da manhã top, almoço maravilhoso. Olha o som dessa cachoeira e dessa natureza, no verão. Ah, pai, que lugar maravilhoso. Agora, em breve, tem um pouco de novo para vocês. Então, venha com a gente, com Joana Dark, Índia Sereia e Zé Cirilo na TV, venha. Legal! Valeu! Boa tarde, manda alô para minha irmã, Nadreine. O nome, é um nome, assim, meio estranho, mas existe mesmo. Nadreine, não é não? Ei, cadê a Canto e Encanto? Da nossa amiga Deise e Josi, que é parceira aqui do programa Canto e Encanto, não é não? Olha, você sonha em ter aquele quarto da sua filha, do seu filho, aquela cozinha planejada, aquela sala de estar? Ah, está aí a oportunidade agora, está aí, olha aí, olha a oportunidade. Banheiro planejado, olha aí, olha os armários, tudo muito bem planejado, não é não? Solicite seu orçamento conosco. Olha aí, Canto e Encanto, olha os dormitórios lindos que elas produzem. Você tem dois endereços para você ir lá. Olha, já está indo embora maio, vai chegar São João, vai chegar agora uma época boa do Brasil, viu? Depois de São João, de junho de diante, as vacas vão estar bem mais gordas, viu? Bem mais gordas, olha aí, olha. 32465844 e 86009185. O Max Center fica no Coaserma. E esse 85360302 é o Bacuricente, que é o shopping mais recente que a cidade ganhou ali na Estrada do Araçagi. Procure a Rose, a Deise, faça um orçamento sem compromisso. Eu quero abraçar a minha amiga Márcia, ainda dando os eventos, né? Aí no Itapiracó, né, Massinha? Grande abraço à nossa querida Massinha, M&M Cerimonial, para você fazer o evento do seu filho, da sua filha, recepção de casamento, noivado. Tu sempre puder imaginar aí na região do Itapiracó, próximo ao chinelo de dedo, você pode entrar em contato com a Massinha. Tá aí, ó, 8138-2363, ó, 8138-2363. E tem outros telefones, 8188-4939 e 8869-2363, ó. Então tá aí, ó, trabalhamos com a locação de louça, cerimonial, bife, decoração, casamento e feca de 15 anos, né não? Grande abraço, Massinha, pra você, um beijo no seu coração, minha linda, vamos lá. A Alemanha vai devolver à Namíbia um marco de navegação português. Isso é história, e nós acompanhamos a história. Porque quem não sabe a sua história, ou não acompanha a história do mundo, pode ser a contemporânea, a moderna, não merece nem viver. Mas aqui você vai viver sim. Veja aí. O museu alemão declarou nesta sexta-feira que pretende devolver à Namíbia um artefato histórico que está em exposição permanente desde 2006. A ministra da Cultura classificou o momento como um sinal claro do compromisso de reconhecer o passado colonialista. Por muito tempo, a época colonial foi um ponto cego em nossa cultura de lembrança. A injustiça que aconteceu naquela época foi esquecida e reprimida por tempo demais. O marco de navegação de 3,5 metros foi colocado no Cabo Cruz por exploradores portugueses no século XV. A Alemanha dominou o território de 1884 a 1915. A devolução da cruz original é um passo importante para a reconciliação com o nosso passado colonial e a trilha de humilhação e injustiça sistemática deixada. Apenas o confronto e a aceitação desse passado doloroso vai nos libertar para confrontar o futuro com consciência e confiança. A Namíbia exigiu a devolução da cruz em 2017. O movimento é observado de perto por outras nações africanas. O príncipe de Camarões viajou para Berlim especialmente para testemunhar o anúncio. Antigas colônias esperam recuperar diversos outros artefatos que estão em museus e arquivos europeus. Antigas colônias rampancólicas Anecola colônia Anecola colônia Tchau, tchau.